Música Raros e amados telespectadores, bem-vindos ao programa Plantar para Crescer, o primeiro deste ano novo. E escutem, por favor. Agrofloresta. Agrofloresta. Bom, temos coisas boas e coisas não tão boas para falar neste ano novo. A política, então, a poeira está baixando, as coisas estão se organizando. Isso é importante porque a gente sabe que a vida volta mesmo nesses primeiros dias do ano. A gente sabe que é férias, é décimo terceiro, é para quem tem, né? E aí para tudo, fecha as coisas, abre de novo e as coisas começam, então o mundo começa a funcionar novamente. Muitas pessoas ainda estão no ritmo de férias, muitas pessoas estão de férias. As escolas, a criançada aí querendo fazer alguma coisa, querendo brincar. Eu que tenho um filho pequeno, sei bem como é, né? Seis anos tem o meu garoto, o Heitor, o meu pequeno. E então o mundo vai voltando ao normal. Aí nós temos mais o fator política, que foi tenso ano passado e tal, essa indecisão de que sei lá o que aconteceria. Então assim também isso vai acontecendo e aí a coisa vai andar. E nós estamos diante de um novo ano aí fantástico. Ano passado foi muito bom em vários aspectos, também tivemos coisas ruins. E este ano que está se iniciando agora é a hora da gente planejar e fazer aqueles projetos que a gente tanto vai deixando para outras horas, né? Ou aqueles projetos que a gente não se dedicou conforme deveria, né? Eu faço isso também, assim como vocês. Eu tenho projetos que eu trabalho por um tempo, depois eu paro, depois voltam. E ao longo dos anos aqui com este programa, o legal é que este programa fica registrado na Vale TV e no YouTube. E aí fica registrado então as etapas que foram feitas, os projetos que nós estamos trabalhando desde o surgimento deste programa e os projetos que nós trabalhávamos antes deste programa. E aí eu tenho a alegria de estar aqui no meio do mato com o pé no chão, olha o pezão sujo, né? Podendo andar de chinelo e caminhar aqui no meio dessa agrofloresta urbana, praticamente no centro da nossa cidade. Como não está oficializado ainda, tem toda a parte legal, essa coisa toda, né? Então, ela está por aí, num lugar que todo mundo praticamente conhece. A grandeza deste lugar e a importância deste lugar, eu fico honrado em poder fazer parte deste projeto então. Que é uma unidade então de pesquisa e desenvolvimento que existe há muitos anos já. Aqui já foi produzido muita coisa boa já. Novo Hamburgo já recebeu muitos produtos desta área toda por aqui e logo vai receber muito mais então a título assim de pesquisa, desenvolvimento, reflorestamento, manejo, essas coisas que eu falo tanto sobre agrofloresta, né? Ela é uma área de extrema importância, todas as áreas são, né? A gente fala muito sobre isso, né? Cada árvore é importante, cada plantinha é importante no mundo que a gente vive hoje, cada vez mais devastado e aí vem o tal do aquecimento global, que a gente também fala muito, né? Que não é a questão só do aquecimento global, mas o pior, que é o que nós estamos sentindo, são as mudanças climáticas que interferem na nossa vida, na nossa saúde e interferem no bolso. Eu não posso deixar de falar, eu já tinha falado antes, já são mais de 20 municípios, agora, sexta-feira, mais outros estão entrando com os pedidos, né? Mas oficialmente nós temos mais de 20 municípios, só no Rio Grande do Sul, que já decretaram a situação de emergência por causa da falta de chuvas. Aí o que acontece? Existe a quebra na produção. Quando tem a quebra na produção, o preço sobe e aí vai parar onde? Vai parar no nosso bolso, no supermercado, quando a gente vai comprar. Tanto para os grandes plantadores do agronegócio, tanto quanto na agricultura familiar. Porque quando não chove regularmente, e é o que está acontecendo de novo, e foi previsto, nós falamos sobre isso, estamos sobre o fenômeno Laninha, pelo terceiro ano, vocês não aguentam mais ouvir eu falar sobre isso, mas eu insisto em falar, porque muitas pessoas me dizem, cara, eu não entendo por que acontece tal coisa ou tal coisa. Eu digo, eu, com o longo do tempo plantando e aprendendo e perdendo plantação e ganhando mais numa época e outro ano chove demais e aí é uma outra situação, nós vamos entendendo, né? E é meu dever traduzir isso, então, para nós aqui, para a nossa paróquia, né? Que é o que interessa. E quando eu faço palestras nas escolas e palestras em entidades e universidades, é muito interessante essa abordagem, porque as crianças, claro, é uma linguagem que eu tenho com elas, né? Quando eu vou falar nas escolas, a gente conversa de uma forma um pouco mais lúdica, como se diz, né? Mais assim, uma historinha e tal, e conseguimos, então, acrescentar conteúdo dentro de uma história, né? As crianças logo entendem e elas, naquela magia que é a infância, elas compreendem bem e acabam ligando com o que elas vivem e escutam até nos desenhos educativos que a gente vê por aí. Depois, já como jovem, eu já tenho um pouco mais de dificuldade. Eu tinha até prometido uma época que eu não faria mais palestra em universidades para recém passados no vestibular, né? Que foi a classe que eu tive mais dificuldade, na verdade, né? Porque daí eu sei como é que é, eu me lembro que eu já passei por essa fase, né? Quando eu era mais jovem e também tive essa fase ali de, é, que agora eu sei tudo, eu sei muito, eu sou incrível, vou dominar o mundo. Aí a vida veio, dá-lhe com os dois pés no bom português e a gente baixa a bola, como a gente diz, né? E a gente começa a escutar mais do que querer falar, né? E eu como sou falante, muito falante, venho de uma família de falantes, né? Eu cometo esse erro de não escutar as pessoas às vezes ou não prestar atenção e eu acabo falando demais, enfim, né? Bom, aí eu peguei os universitários, então, mas tive resultados interessantes, claro que sim, né? Toda a forma, toda a educação, ela é incrível, a educação, a pesquisa e a academia, as faculdades, universidades e a própria escola, né? Eu sempre digo também que eu fui um péssimo aluno, um péssimo aluno, eu devia ter aproveitado melhor a escola, eu devia ter aprendido mais na escola, né? Mas aí a gente acaba se rebelando contra nada, por nada e aí perde esses momentos, né? Então, mas dá tempo de correr atrás. Aí eu venho, então, ironicamente, fazendo palestras nas escolas, universidades e aí veio a pandemia e desde lá foi bem mais difícil. Conseguindo trazer esse conteúdo, então, e eu já vou chegar onde eu quero com vocês, que tem tanta paciência comigo, né? Nós temos o mundo ideal, que é aquela coisa, papapá, 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 se fosse assim, né? O mundo seria maravilhoso, sim, a gente sabe, mas o mundo real, ele é diferente. Então, nós temos que construir uma realidade entre o mundo ideal e o mundo real, e não é fácil, né? Aí que vem o pulo do gato, né? E conforme a gente vai ficando mais velho e vai levando o pau lá da vida e vai conseguindo concluir coisas e outras a gente não consegue, eu consigo hoje, então, falar para vocês que existe uma forma, então, de trabalharmos sobre isso. E esse é o grande foco deste programa e das matérias que eu trago para vocês, das entrevistas e quando eu estou aqui sozinho falando, que também é chato de ficar muito tempo falando, eu sei que é chato, mas como é de interesse de todos nós, não é só para quem planta, ou não é só para quem investe na agricultura, ou não é só para quem é da biologia, né? Eu falo de coisas que interferem na tua vida, me permita falar assim, tua vida, né? Que é o preço do alimento mais caro, por que a gente paga tão caro? E vocês sabem disso, né? Eu fui no mercado ontonte e com 50 pila, eu peguei assim pouquíssimas coisas, e eu não sou de comprar lá a melhor coisa, eu pego as coisas básicas ali do dia a dia. Aí eu pesei uma laranja separadamente e deu 2 pila. Mas 2 reais por uma laranja, claro, eu não sou mesquinho, não é isso, 2 reais por uma laranja depende do ponto que tu olha, é muito barato. Se tu vai pagar numa lata de refri, que é o que faz mal, uma laranja por 2 reais é barato. Mas como são coisas do nosso dia a dia, né? Então eu pensei, nossa, peguei uma cenoura, que eu não estou tendo produção de cenoura, né? Peguei uma cenoura também, deu 1,98, uma coisa assim, ou 2 e pouco, uma cenoura robusta, assim, que o meu filhote adora comer. Então, infelizmente, como eu não estou tendo a produção e no dia que eu tinha que fazer compras, eu precisava fazer compras, mas não tinha a feirinha dos nossos agricultores, né? Que é sempre válido lembrar. Vem essa reflexão, né? E vamos de novo, então, vamos lá. O que está acontecendo de novo, né? A alta dos alimentos, são várias influências, né? O dólar, que é sempre o principal, que eu me invoco com isso, aí logo vem o preço dos combustíveis para as empresas, então, entregarem isso nos mercados, e os mercados transferem para cá, e vai para cá, vai para lá, vai para lá. E aí chega na prateleira do mercado, então, daí tem a perda, né? A perca, como eles falam na agricultura, tem a perda e a quebra, e isso também é colocado no preço, né? Bom, enfim, aí a gente vai lá comprar, então. Mas no momento que nós estamos passando agora, o Brasil inteiro está passando agora, o Rio Grande do Sul, aqui na parte mais sul, está sofrendo com a falta de chuvas, e aí quando não chove, a plantação não se desenvolve, e aí, de novo, sendo repetitivo, menos produto, o preço sobe, porque quem tem bota o preço mais alto, mesmo sendo a safra, e aí altera. Eu paguei esses dias numa melancia de lomba grande, que eu faço questão de falar, e eu tenho orgulho de comprar, 20 reais numa melancia, né? 20 reais. Então, vamos lá, para quem está vendendo essa melancia, do produtor que eu conheço, é muito bom praticar esse preço, porque é uma melancia que foi produzida na nossa região, esse dinheiro, esses 20 reais, eles vão ficar na nossa região, boa parte disso, né? E isso vai ser reinvestido na nossa região. Agora, eu fui num mercado grande aí, que eu não vou falar o nome, porque não vem ao caso, é um mercado grande, que todo mundo conhece aqui no Novo Hamburgo, e eu vi um quarto de melancia, né? Cortaram em quatro partes. Então, era um pedaço de melancia, por 15 reais. Eu pensei, ah, não, aí não, né? Isso, eu sei que é o dólar, que não sei o quê, que é o frete, que é o custo Brasil, que não sei o quê, mas aí eu pensei, pô, 15 reais, um pedaço de uma melancia, que não estava tão boa, quanto essa de lomba grande que eu comprei agora, indo para atiradores lá com o meu filho, no caminho lá, tem um pessoal que eu conheço. 20 reais por uma melancia de Novo Hamburgo, é um baita do investimento. 15 reais por um pedaço de uma melancia que veio de fora, porque daí eu calculei, né? Eu digo, pô, então, olha quanto é que eles estão cobrando pela melancia, se cada pedaço custa 30, 15 reais, né? Não, né? Daí não. Bom, mas enfim, eu sei que a praticidade vai ali no mercado, pega, põe no carrinho, a gente paga por isso. Esse preço também está, isso está incluso no preço, né? A praticidade, que nem agora. Estou aqui em Novo Hamburgo, eu quero agora pegar uma alface, uma melancia, tomate e tal, 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 tal. Qualquer supermercado, todos eles, os grandes e os pequenininhos, eles têm. Vem de onde? Vem de fora. Então, é a praticidade, vai ali, pega, leva para casa e pá, né? Se a gente consegue se programar, dá para ir nos dias da feirinha do agricultor e comprar deles. O preço é mais justo, a gente sabe disso. O produto é certificado por eles mesmos, né? Que tem esse controle de qualidade, que há muitos anos já é tradição em Novo Hamburgo, né? E aí a gente consegue, então, estar estimulando o comércio local e fortalecendo a nossa economia. Então, abrindo o tema esse do custo, né? Que a gente consegue praticar, então, entre o mundo real e o mundo ideal. Agora vem o fechamento do primeiro bloco, né? Eu estava falando antes no ensino, na agrofloresta, nos valores. Aí nós chegamos, então, no nosso dia a dia, né? Como é que a gente pode fazer, né? Dentro da nossa casa, para viver, então, no mundo ideal, ou algumas coisas do mundo ideal, mas vivendo no mundo real, porque o mundo aí fora é cruel. A gente sabe que ele é cruel e ele é devastador. Com essas ações, pequenas ações, que a gente só precisa se programar, e eu sei que não é fácil, porque eu também não consigo sempre, né? A gente consegue se programar e praticar, então, essa aí de comprar do local, né? Sabendo disso, né? E aí vem o mais importante, muitas pessoas não se dão conta disso. E aí que eu vejo que, na própria forma que nós estamos ensinando as nossas crianças e os nossos jovens, tem falhado muito isso, né? Explicar o que é agricultura local, o que significa a preservação do meio ambiente, como é que dá para preservar o meio ambiente sem ser ecochato. Nada contra o ecochato, né? Porque tem o ecochato e tem o que ele que destrói tudo, né? São dois extremos. De novo, nós temos que achar o caminho do meio. A gente sabe que se proibir tudo e proibir tudo, a gente não consegue sair de casa. Agora, se também continuar derrubando o mato e usando o veneno, e trabalhando e usando o caminhão, o mundo vai acabar. Tanto é que estamos aí colhendo os frutos que todos nós estamos, né, culpados nessa situação. Caiu um pedaço de estoco. Eu vou fazer o intervalo comercial, tomar uma aguinha e já volto. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017, resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos e começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito no Vomburgo de ser. Talvez eu deveria, mesmo era sair fora daquilo que eu faço às vezes, ó. Eu vou sair do quadro e vou deixar a natureza dar o recado. Vamos lá, então. O mundo real e o mundo ideal. Quando eu... Há muitos anos atrás lá, vamos lá, vamos falar em 20 anos atrás aí, quando eu comecei a prestar mais atenção nisso, né, na escola, não muito, ah, na preservação da natureza. Tinha a professora Leonilda, Leonilda, lá na Rua do Sal, na escola, e ela falava muito sobre isso, e curiosamente, por sorte, eu escutava a aula dela. E ela falava, então, sobre o plantio direto, me lembro quando eu ouvi falar a primeira vez sobre o plantio direto, a erosão do solo, o desperdício de água, a utilização de veneno, ela falava isso, e eu, e eu, hum, né, comecei assim, as primeiras vezes que essas palavras entraram para dentro da cabeça de palha, e tá. Aí, por sorte, nesta época, então, nós já morávamos em um sítio, e a minha família, meu pai, minha mãe, todos nós, tínhamos horta, orgânico, né, usando só adubo natural, aquela coisa toda que eu falo sempre para vocês aqui, né, usava muito água da chuva, ou água de poço, ou água dos açudes para fazer a rega, então eu tive essa oportunidade de viver isto, né, e eu sou uma pessoa urbana, a minha família é de Novo Hamburgo, nasci no Hospital Geral, estudei na CCD Meireles, aquela parte toda ali, até os 11 anos, mais ou menos, e eu tinha uma vida urbana, né, morava numa casa, no bairro operário, uma casa normal, digamos assim, né, com pátio e tal, e andava, então, de skate, de roller, de bicicleta, ia no clube, tomar banho de piscina, e aí nós passávamos o verão na praia, né, tínhamos uma condição de vida muito boa, assim, né, nada de, ah, riquezas, mas a gente conseguia ter um carro, ia no shopping, eu me lembro que eu adorava ir no McDonald's, lá em Porto Alegre, que não tinha aqui ainda, então, meu pai trabalhava no jornal, e daí, então, ele ia às vezes para Canoas, e daí nós íamos passear lá em Porto Alegre, e tal, bom, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu, um cara urbano, uma criança urbana, se eu tivesse morado direto em Novo Hamburgo, e tivesse, né, seguido, assim, o que estava previsto para mim, né, trabalhar no jornal, ou em agência de propaganda, ou em loja, né, já fui vendedor de loja e tal, mas seguir essa vida urbana, sem ter a experiência, né, sem ter a ligação do campo, embora a minha família toda, sempre quando eles se reúnem, eles conversam da época do campo, quando eles moravam no interior, né, isso todos nós temos, mas isso é uma história, assim, que a gente escuta e pensa, tá, tá legal, daí às vezes a gente vai visitar os parentes na colônia, como a gente fala, que nem nossos parentes aqui, os mais perto de Itacoara, então nós íamos para lá, mas daí era aquela coisa, eu chegava lá, saia correndo, brincava, eu não estava prestando atenção em quase nada, era diferente e tal, mas eu não estava prestando atenção no conteúdo que estava na minha frente, ou lá nos parentes da minha mãe, que é lá em Santo Ângelo, né, para lá, para aqueles lados de lá, então, aí eu comecei na escola a prestar atenção nisso, né, quando a professora falava sobre isso, quando ela falava nessa aula especificamente sobre plantação, sobre erosão, sobre os recursos naturais, né, a floresta amazônica, que se falava já muito em Amazônia, o desmatamento, aí a mata ciliar, foram as primeiras vezes que eu ouvi isso, aí tá, daí eu ia para casa, chegava lá, estava lá na família, com o galinheiro, aí as galinhas lá, né, naquela vida delas, uma vida muito boa, era um galinheiro muito bonito, com sombreado, já era uma agrofloresta, um galinheiro agroflorestal, aí veio o amor da minha vida, né, que eu vou, vocês já sabem, né, e aí tinha então, assim, uns pedaços de mata atlântica, que foram preservados, que já estavam lá, quando nós chegamos, e entre elas, a família, então, fez as hortas e as plantações, plantação de milho, plantação de abacaxi, plantação de melancia, plantação de cana, aí como minha mãe, sempre soube muito mais da terra, do que meu pai, né, o Aurélio, que é jornalista, mas ele sempre foi de outro, muito mais ligado a outro meio, e a minha mãe, sempre foi muito mais ligada, na agricultura, pela família dela, né, e por vivência, e talvez se interessou mais lá atrás, sei lá, é, nós começamos, lá naquele sítio, a entender que, quando a gente, quando era plantado o milho, do lado do matinho, que nem esse aqui, que nós estamos gravando, na parte, na parte de, do lado do mato, algumas carreiras de milho, passavam bem perto do matinho, esse milho se comportava, de uma forma diferente, daquele milho, que ficava mais lá na ponta, pegando mais sol, ou mais vento, né, aí, eu ia para a escola, e aí, escutava de novo, a professora falando lá, né, das grandes monoculturas, e tal, começou a despertar em mim, essa ideia, eu digo, poxa, mas, por que tem que produzir, tanto desse jeito, aí começam a vir, as coisas do mundo, que a gente sabe, que precisa, né, são cada vez, menos agricultores, morando no campo, e cada vez mais, grandes empresas, que investem nesse negócio, que eles não produzem alimentos, né, eles produzem dinheiro, a gente, daí eu comecei a entender, digo, ah, mas então, o agronegócio, é diferente da agricultura, né, aí, mas eu demorei um tempo, até entender isso, isso que eu vivia no meio rural, e, 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 e tinha, e tava prestando atenção, um pouquinho na escola, aí tá, beleza, o tempo passou, né, aí eu comecei, então, a, a me interessar pelo assunto de verdade, comecei a plantar árvores, que nós já plantávamos lá, né, mas depois eu comecei a pesquisar mais, aí eu comecei a me apaixonar por isso, queria, é uma época até fazer biologia, ou, ou agronomia, na verdade, eu queria fazer, agronomia, imagina, na URGS, imagina, eu não passo, nem no psicotécnico lá, bom, mas eu queria, daí, mas eu nem fiz o vestibular, porque daí, sei lá, mas aí eu fiz na UBRA, então, depois faculdade, né, e consegui, estudar turismo lá, que era importante, porque na época nós tínhamos uma pousada, com plantação em volta, e coleta de água de chuva, e tudo mais, aí, lá estou eu, produzindo alimentos, tive a oportunidade, então, de trabalhar na terra, eu trabalhar na terra, não mais a minha família, eu comecei a fazer isso, e aí a coisa veio à tona, então, vamos lá, para concluir, e abrir bem o ano, e falar desse projeto aqui, da agrofloresta, eu comecei a plantar, então, eu me lembro, quando eu recebi, alguns técnicos da Emater, eles foram lá, porque como a nossa pousada, ela era diferente, tinha tratamento dos efluentes, nós tínhamos coleta de água de chuva, nós tínhamos, a agrofloresta, que eu falo tanto, a pousada, tinha um posicionamento solar, no qual nós aproveitávamos, a luz do verão, para não esquentar tanto, e também tinha um posicionamento, para a luz do inverno, para não esfriar tanto, então, a Emater, e até o Sebrae foi lá também, recebemos outras instituições, eles foram lá, e esse foi o grande dia, marcante na minha vida, um dos técnicos, foi lá olhar, uma plantação de tomate, que eu tinha na época, que tinha assim, era um mato, e bem embaixo, tinha a plantação de tomate, que ia de fora a fora, então, ao invés de plantar para lá, eu coloquei ele, de fora a fora, alinhado com o mato, por quê? Porque quando chovia muito, os galhos lá de cima, seguravam o excesso, das gotas de chuva, nos dias mais quentes, acontecia uma certa sombra, aí o cara da Emater olhou, e aí ele viu a cobertura de solo, aqui por sinal, uma mãozada aqui, isso aqui é incrível, ele olhou para o solo, afastou as folhas, botou o dedo na terra, estava úmido, aí ele virou para os técnicos dele, tinha alguns mais jovens, pelo que eu entendi, e ele disse assim, é sobre isso aqui que eu estou falando, é sobre isso aqui que eu falo, o meu orgulho, um pirralho, um piá, eu tinha 19 anos, eu acho, eu digo, olha só que interessante, o cara da Emater, que para mim na época, a Emater era uau, a Emater, quando eles foram lá, eu nem respirava, e ele está dizendo, é sobre isso aqui que eu estou falando, sabe quando vem aquele filme, na cabeça da gente, a história da escola, aí a família que plantava, aí eu fui concluindo, eu fiz alguns cursos, eu estudei para isso, já que eu não aprendi na escola, fiz curso de permacultura, lá em Bagé, já contei essa história, então eu cheguei a um ponto, onde eu conseguia produzir um alimento de qualidade, a um preço praticamente inexistente, o custo que eu tinha era a minha mão de obra, claro, era uma pequena produção, mas com o tempo eu fui aumentando ela, e depois eu comecei a fazer entregas, antes eu produzia para nós, e para a nossa pousada ali, depois eu comecei a fazer entregas, e aí comecei a receber pessoas lá, e logo aquilo ali poderia, não foi porque depois a gente acabou vendendo a área, e compramos uma outra, eu comecei a receber grupos lá, e fazer palestras sobre isso, então virou um negócio, aí vem o ponto do ideal, e o mundo real, eu conseguiria viver daquela plantaçãozinha de tomate ali, é claro que não, eu estava comendo um alimento de qualidade, sim, eu estava preservando o nosso planeta terra, naquela minha atividade ali, porque eu não usava nenhum tipo de veneno, nunca usei, nenhum tipo de adubo químico solúvel, nunca usei, tenho orgulho de dizer isso para vocês, e eu tive uma produção ali, apaixonante, da qual, as pessoas iam ali então, para olhar e dizer, ah, então é possível, porque naquela época, naquela época, eu já posso dizer isso, eu vejo os mais velhos falando, eu digo, ah, os velhos falando, eu já consigo dizer alguma coisa assim, naquela época, não se falava em agrofloresta, assim como se fala hoje, não existia internet, desta mesma forma, ela não funcionava tanto, quanto hoje, esses telefones aí, que todo mundo tem, tinha quem? tinha um computador, tinha alguma internet, e aí o conteúdo lá, ainda era pouco, então, não é que nem hoje, se vocês colocarem depois, que eu parar de falar, se é que já não for embora, agrofloresta, no YouTube, no Google, no Facebook, em qualquer lugar, é muito conteúdo, é muito conteúdo, naquela época lá, nós tínhamos que pesquisar, e falar com quem sabia, e telefonar para algum lugar, procurar em algum livro, e os livros que existiam na época, não falavam quase nada sobre isso, as professoras, eu questionava, elas também tinham, até tinham um certo conhecimento, mas não existia, o que nós temos de material hoje, e essa área aqui, que eu estou hoje, aqui dentro, em breve, eu vou poder fazer, uma outra matéria aqui, mostrando para vocês, o que vai ser feito, o que se pretende, fazer aqui, para poder, então, justamente, adiantar esse conteúdo, que eu estou falando, desde o começo, do primeiro programa, lá atrás, como é que a gente vai fazer, para gerar renda em Novo Hamburgo, para poder botar, mais merenda escolar, que seja produzida aqui, para nós conseguir, um preço justo, porque é possível, eu já falei isso para vocês, várias vezes, e eu estou falando sobre isso, sem parar, é possível produzir, com um custo mais baixo, porque se o teu sistema, é autossustentável, como se fala tanto, hoje em dia, essa palavra está perdendo, a origem dela, tudo hoje, é autossustentável, ecologicamente correto, mas se tu tem a produção, que nem aqui, essas plantinhas, que estão aqui, olha a beleza delas, ninguém poda, ninguém molha, ninguém aduba, ninguém faz nada, na verdade, talvez esse seja o sucesso, como ninguém vem aqui, a natureza vai muito bem, obrigado, então, por que é que nós não reproduzimos, essa situação, para o nosso alimento, por que é que tem que vir um trator, lavrar tudo, primeiro eles cortam todo o mato, aí depois vem um trator, lavra tudo, aí vem um trator, e planta tudo, bom, na primeira vez, vai dar certo, na segunda vez, não vai dar certo, não vai dar tão certo, porque daí a natureza já sentiu, opa, é que nem uma ferida na pele, tu rasga a tua pele, o corpo vai começar a fechar de novo, quando lavra a terra, a terra entende isso, tem um machucado aqui, eu preciso cobrir isso, aí vem o inso, e aí a gente joga veneno, vai matar o inso, aí o que acontece, mata a minhoca, a minhoca vai embora, aí o solo para de circular, ar, 15 centímetros mais ou menos, para de circular o ar, aí o solo compacta e fica duro, e aí ele baixa, aí o trator passa por cima, lavrando de novo, tocando mais veneno, e aí virou uma esculhambação, é incrível, e aí cada vez custa mais caro, por quê? porque ele tem que botar mais adubo, o trator tem que fazer mais força, porque a terra fica mais pesada, aí como não entra mais água, tem que botar mais água, e aí começa o custo, ao contrário do que se propõe na agrofloresta, e não é ideologia, não é romantismo, que nem já me escreveram uma vez já, que era romantismo que eu estava falando, eu estou falando, eu estou falando, de uma coisa que eu já vivi, eu já trabalhei num sistema de cultivo convencional, por um tempo, eu fui contratado para fazer um serviço, quando eu era mais jovem, e logo eu corri, e eu trabalhei a grande, toda a minha vida, num sistema natural, de coisas, onde a gente pega um toco podre, bota no chão, pega o carvão da fogueira, espalha na terra, aproveita a sombra, para tirar menos umidade do solo, aí tu não precisa molhar tanto, aí tu não precisa gastar água, tu reduz a tua água, ah, o tempo foi de novo, meu Deus do céu, meus queridos, raros e amados telespectadores, agrofloresta, aí estamos nós, um grande beijo, vamos lá, segue o baile. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto